Senhor Presidente, para os colegas, mais uma visita de boa noite. Eu quero saudar aqui aos vereadores eleitos que estão presentes. O Sander Teixeira e o amigo Sérgio já tive a oportunidade de parabenizar a semana passada. Hoje eu quero parabenizar o meu amigo Paulo de Ridícula, Paulo. Estudamos juntos. Quero te desejar, Paulo, tudo de bom, não só a você, mas a todos os aqui que estão, vamos fazer parte dessa casa a partir do dia 22 de abril de janeiro de Biritinho. Queria dizer a vocês que não é fácil, às vezes vocês ouvem as pessoas dizer velhador não faz nada. E quem sabe, não estou dizendo que vocês aqui, mas que bom seria que todos aqueles que dizem velhador não faz nada tivessem a oportunidade de um dia ser um velhador. Eu costumo dizer assim, às vezes eu brinco com o povo e dizia rapaz, a gente ia contar que a missão para velhador fosse a cada seis meses, que era para a gente voltar e com muito mandato, para a gente, todo mundo ter a experiência de passar por velhador. Porque as críticas são muitas, as cobranças são imensas, mas na hora que a gente chega para perto, eu pego o serviço, como eu costumo dizer, o nosso recurso é pouco. mas está aí o povo e o eleger e espero que não só vocês, os novas, mas os demais velhadores que já fazem parte dessa casa, que mudem realmente a história do nosso município. Nesse momento eu quero aqui estar agradecendo ao colega velhador Ivan, onde nos desejou por sorte, e queria dizer, senhor, que o senhor foi muito feliz em sua fala. É como eu costumo dizer, nem toda perda realmente é perda. O senhor usou uma palavra bonita ali. O senhor disse que às vezes uma derrota, a gente acha que é uma derrota, mas na verdade é uma vitória que Deus nos deu. Tenha certeza que Deus só nos dá e merecemos. E tenho certeza, eu costumo dizer que Deus tem um propósito melhor na minha vida, não só na minha vida, eu estou na vida de todos os antigos, de todos os seres. Então, eu tenho certeza que se eu não estou eleito velhador, eleito mais uma vez para dar o terceiro mandato, é porque Deus tem um propósito bem melhor na minha vida do que um carro de velhador. que é a primeira, meu colega velhador, nos dá um pouco da sua fala, onde o senhor relatou algo importante em relação a um blogueiro. O blogueiro, todas as exceções, estava aqui fazendo comentários, era beneficiado com o cargo da prefeitura, onde ele exercia o seu cargo, onde ele fazia matéria, onde ele criticava, onde ele estava ali, para fazer críticas a nós vereadores, eu vou dizer diretamente, e quando se dizia, o nome do senhor sempre relatava, o blogueiro, o chapabrante, ele dizia que não era o blogueiro, mas a gente está vendo ali, que tudo aquilo que foi postado em 24 horas, era nada mais que nada menos do que a politicagem que traz de um cidadão usando a imagem do blogueiro. O senhor, mais um modo de organizar, que ele também quer aproveitar a fala, onde os senhores citaram a questão do recurso para a agricultura, nós, colegas, nós sabemos que temos, temos que investir na agricultura. A maior parte do município de Magajuba, a geração de renda que temos no município de Magajuba vem da área rural. O nome do colega Isaac foi muito feliz na sua fala, onde o senhor relatou uma secretaria de agricultura no nosso município. Vamos ver, vamos tentar buscar recurso, e eu tenho certeza, uma secretaria de agricultura firmada no nosso município, as verbas que vêm para o município vai ser bem maior, quando eu falo as verbas que vão vir, eu estou facilitando o governo federal e o governo estadual. E as arrecadações também do município vai ser bem maior. Vamos tentar mudar a história do nosso município. Espero que o gestor que está a subir essa prefeitura venha realmente pensar no homem do campo, venha pensar para o desenvolvimento do nosso município. Novas colegas, eu, quando eu relatei, aqui eu quero até falar com os colegas vereadores que eu falei pela primeira vez, ela tem a questão do salário que eu votaria contra se eu estivesse eleito, eu votaria contra por quê? Porque eu ia sofrer uma responsabilidade, eu ia estar dando conta no meu salário, e eu ia dizer, não, eu votei contra porque eu não acho justo e eu vou receber esse salário, então eu não acho justo esse aumento, mas nada contra, tanto é que eu comentei com os colegas e volto a dizer, estou ou voltei a favor do aumento do salário de vereador porque não estou eleito. Mas se eleito fosse, votaria contra porque tive a oportunidade, eu não sou uma conversa da termagoga, que tive a oportunidade de apresentar a questão de férias em terceiro para o vereador e não trouxe para essa casa e seria contra. Então, estou só justificando. Uma coisa que me chama a atenção aqui, vamos partir para a realidade do nosso município, uma coisa que me chama a atenção aqui, e às vezes quando eu falava, usava a minha fala aqui, as pessoas diziam que eu estava sendo injusto, nas minhas palavras. Eu quero que as pessoas, as pessoas que vão ter acesso a essa sessão, as pessoas que estão presentes, aos amigos que vão acessar o texto de Avenida Macajuba, é a irresponsabilidade do gestor Morilo Sampaio. Amigos, novos colegas, nós estamos com a pandemia aí de pé. Eu costumo dizer que os políticos criaram o Covid, aliás, propagaram o Covid, acabaram o Covid para ter eleição, porque, do meu ponto de vista, não era argumento de eleição agora. Acabaram o Covid. Na época da eleição, ninguém pensava em Covid, nem se falava em Covid. E o Covid agora está voltando e voltando de força. Mas o que me chamou a atenção? Que o senhor justou desse município, irresponsavelmente, contratou dezenas de pessoas para tentar ganhar o voto dessas pessoas, para botar uma barreira sanitária, além da entrada da rua. Parabéns, seu prefeito. Belo trabalho. Não dediquei essa contratação, mesmo sabendo que era incorreta, sabendo que era uma contratação eleitoreira, certo? Mas, algumas pessoas diziam, não, contratou porque ele teve o dinheiro do Covid. Não, porque ele tem que contratar, ele está tentando diminuir o número de Covid do nosso município. Mas, o que me chamou a atenção, a eleição foi 15 de novembro, 1º de dezembro, descontratou as pessoas, desmanchou a barreira, e agora que o Covid está voltando. Então, o senhor que eu creio, tem a responsabilidade do povo. O senhor é responsável por esse município, até o dia, assim como o vereador Maceiro, nós somos responsáveis por esse município até o dia 31 de dezembro de 2020. Não seja tão irresponsável, não seja tão perverso, não seja tão perverso, concorre o seu município, respeito pelo menos às pessoas que votaram no Senhor, na Vossa Excelência. O senhor teve, em algum número satisfatório, já que o senhor não tem respeito com as pessoas que votaram ou não para o senhor, respeito às pessoas que votaram no senhor, porque o Covid não está aí só para pegar aqui no voto do senhor, está para pegar no senhor, está para pegar no vereador Maceiro, e qualquer pessoa que seja. Então, tome as medidas, volte, assim como o senhor foi responsável em tirar o carro, de levar as pessoas para Salvador, para fazer o tratamento do CEA, que quando foi criticado, quando foi alvo de debate nas redes sociais, o senhor retornou o carro, o gestor, nós, políticos, temos que saber que nós estamos à disposição da população, eleito ou não reeleito. Mas, até eu ia ter pedido em dezembro, temos compromisso com o povo. Outra questão também que eu quero aqui chamar a atenção é a presidência dessa casa. A presidência dessa casa é muito engraçada, a presidência dessa casa é assim, de uma forma, age de uma forma que a gente não pode nem imaginar. Senhor presidente, Adelio Dandão, o senhor sabe que já batiu o senhor, fala do senhor, foi irresponsável quando o senhor, o senhor fechou essa casa aqui durante oito meses. O senhor fechou essa casa sabendo, para concluir, o senhor fechou essa casa sabendo, e tentando impedir a gente desgastar, mais ainda uma gestão desgastada que já estava aí, tanto é que ele deu a missão. O senhor, em conversa, não vou aqui citar o nome de vereador, mas já tive conversa com o vereador de situação, que, ah, eu vou voltar, vai e a casa vai ficar aberta para aqui, para dar álibi a vereador, para dar voz ao vereador. Então, eu quero deixar a declaração para vocês, olha só como é feita a política de Macajuba com essas pessoas que estão no poder há mais de 20 anos. Você aproveita de uma doença, se aproveita de um momento crítico desse, para fechar a sessão, para que os vereadores de oposição não pudessem estar passando para o povo o que estava acontecendo. Agradeço aqui a todos vocês, agradeço a presença do público que está aqui, agradeço ao senhor presidente por o tempo que me concedeu. Senhor presidente, só um segundo para eu fazer aqui uma exploração. Nesse momento, eu quero pedir ao povo macajudense que se aproxime mais dessa casa. Essa casa não é apenas um dos novos vereadores, essa casa é uma casa do povo. Eu vejo muitas reclamações de pessoas que nós vereadores vêm para aqui só para pagar, só para chicar, só para brigar, mas pessoas que nunca vieram sentar na cadeira dessa casa, pessoas que nunca se atentaram em ligar o seu rádio para ouvir o que está acontecendo aqui. A partir do momento que o povo se aproximar dessa casa, eu tenho certeza de trazer sugestões reais para os vereadores, a história política de macajudense vai mudar, e vai mudar para melhor. Muito obrigado, até de hoje a hoje, se Deus quiser.